Olá! Então, o tempo é 10.33, e depois depois... 30.5ºC, vamos viajar de Porto Nito, vamos viajar de Porto Nito, vamos viajar de Porto Nito. Aqui nós tivemos duas noites, duas noites. Então, de Porto Nito, nós nos subimos na trama, eu não sei como se chama, isso é o principal chão, o chão, o chão, o chão, eu não sei, eu não sei, agora, o porto Nito, aqui está escrito, porto Nito. Então, o chão, o chão, o chão, a gente tem que se aproximar. O chão, o chão, o chão, aqui está tudo, não tem nada, temos que se aproximar. Opa! Opa! Trasca está na hora. Opa! Vamos lá. Vamos lá. Olha como uma grande grande. Artec! Opa! Min Просвещения России Opa! 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 Eu não sei, mas não escrevemos a declaração. Vocês já estão indo para o passeio. Ai, que maravilhoso descansar. Em gores. A CIDADE NO BRASIL Muzé Puskin na Gursufe, Muzé Checos na Gursufe. Vau, que gore! Vau, que gore! Vau, que gore! Vau, que gore! A Cipares como estão, vau, que estão! Vão, a lua, o mar. Agora vamos para a nossa tracê. Vamos para a lua. Próximo. Opa! Ilھی sidham quase 300. Na ab лежana апартаментов Nautilus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Portanto, é melhor ir para o Gurduf, para buscar a casa, né, na casa? Portanto, aqui podemos ir para o carro, não podemos ir para o ônibus. Tudo bem, tudo certo. Tudo bem, obrigado! Ah, meu Deus! Estamos em choque! Por adres, não é visto? Na carta! Não! Não! Aqui é uma abelha. Aqui é uma abelha. Aqui é uma abelha. em самом gulgurta não tem vizinho, mas aqui não se sentirem, mas não se sentirem, vamos para outro adereço da, é muito bonito, não vou dizer, mas não é assim. Então, a Danilovka, obviamente, está bem-vindo, está na mora, não é para morar, 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 E assim, não estamos nos esperados Vamos para o novo adereço Em frente ao Gursuf Talvez, talvez, o que eu deveria gostar Talvez, talvez, não Talvez, 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 talvez Que nosso dia hoje vai, ainda não sabemos Mas é interessante Oh, olha o vídeo Aqui o Gursuf O que é? 580 metros. Médvide-gora. Vчera, nós assistimos a outra parte. Aqui está o quarto. Vamos fazer a outra parte. Acarem. 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 Chaminha. Acarem. Acarem. O que está brief. O que está com um meetings. Acarem. Vamos ver. O que está baixo. Acarem. O que está alto. Acarem. Acarem. O que é? É um banho e um carro, uma máquina. Você gosta? Sim, muito. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar oz boc bardzo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Opa! O que é que tem? O que é que tem? Então... Então, o que é que tem aqui? Tem uma janela aqui. Tem uma janela aqui. Ai, meu Deus. Aqui estão os truques. E aqui são chamadas de joia. São os truques também. Um... Ele também está abrindo. E aqui fica um... Tudo bem, tudo bem.